Qual que é o nome todo da senhora? Sônia Regina Guiarribeiro Dona Sônia, a senhora permite que a gente grave essa explicação pra servir de instrução pra outros pacientes e outras pessoas que possam ver no nosso Instagram, Facebook ou Youtube? Tudo bem, tudo bem, eu me permito sim Então, Dona Sônia, a gente estava lá testando, né? A senhora operou de catarata, gente, ela operou de catarata e quando a senhora pisca, o que que está acontecendo com a visão? Aí melhora, então a piscada melhora E aí depois? Para dar uma massagem assim, mas piscou melhor Por quê, gente? Quando ela pisca, desce uma camada de lágrima e a lágrima tem grau, ela é uma lente de contato natural na vista da gente Se ao invés dela estar dessa espessura, ela estiver fininha é como se estivesse precisando do complemento só que é o grau da lente de contato natural, que é a lágrima não é o grau da lente do óculos, entenderam? Então, por mais que eu coloque óculos para a Dona Sônia ela vai continuar piscando e alterando o grau até a gente corrigir o ressecamento do olho dela que na verdade, no caso dela, não é falta de lágrima tanto é que o olho fica muito molhado, não é, Dona Sônia? É uma irregularidade da superfície que era para a lágrima ficar estável 10 segundos e o dela, o filme lacrimal está rompendo o tempo todo então a gente vai tratar a lente para salvar do óculos fica a dica, tá?